E agora vamos ao comentário de política com José Nelman e Pinto. Recomendo a leitura do libelo acusatório da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, a respeito da iniciativa que ela teve de acusar de crime, de corrupção passiva, o ex-presidente Lula, o seu ex-ministro Palocci e o casal, o ex-ministro Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann, além do chefe de gabinete da Gleisi e também do empreiteiro Marcelo Odebrecht. O documento traz toda a narrativa do trabalho que desmente cabalmente, essa história que não há provas, que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal não produzem provas, apenas se baseiam em delações de criminosos que querem reduzir o seu próprio crime para reduzir a pena. Bem, a verdade é que a delação é feita exatamente por isso, para ser premiada, e para isso tem que ser alguém que pertence à quadrilha e que delata as pessoas que com ele participavam dessa quadrilha. Pois é, acontece que essas delações dão pistas, e essas pistas são seguidas. E a Raquel Dodd mostra, no seu libelo acusatório, a respeito especificamente dessa ação, como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal chegaram a detalhes da forma como o crime, de pegar propinas na Petrobras em troca de benefícios para o Odebrecht, como é que esses crimes foram cometidos. Então, essa lenda urbana de que não há provas, que são todas delações que não servem para nada, ela ruiu, absolutamente desabou de uma forma absurda. E eu quero lembrar que a delação premiada não é uma exclusividade brasileira, não é uma jabuticaba, como muitos outros métodos da criminologia e da justiça brasileira. A leitura desse documento vai esclarecer tudo. Aconselho. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Inté.